Sábado meia-noite ainda não chegou notificação dele Será que o álcool ainda não fez efeito de passar pra cabeça o que tá no peito? Foi só eu falar pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá, zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Foi só eu falar pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá, zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Toda vez que ele bebe é assim Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 miliçai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Tchau, tchau. E quem ouve palavras...